O que significa a medicina ayurvédica? Medicina ayurvédica, na verdade, é muito diferente do conceito de saúde que a gente vê aqui no ocidente. A ayurveda significa ciência da vida. Então, na verdade, a medicina ayurvédica é uma ciência. Ela estuda o ser humano, ela olha para o ser humano de uma forma científica. É a ciência da vida, como a vida funciona, como o corpo funciona, entende como é a mente. A partir do momento que você compreende o funcionamento desse corpo, é que você consegue tratar dele. A ansiedade, na verdade, o que tem na ansiedade é o medo e o controle. Toda pessoa que sofre com bastante ansiedade, hoje se chama também síndrome da ansiedade, são as pessoas que criam muitas expectativas e ficam com medo que elas não se realizem, que elas não saiam exatamente como elas planejam, entende? Então, a ansiedade é a tentativa de controlar a vida o tempo inteiro, controlar as pessoas, controlar as emoções, entende controlar o dinheiro, o trabalho, isso gera ansiedade. A gente faz parte da natureza, então nada está separado, então a gente está em constante mudança. Então, quando você constrói uma ideia na sua mente, que você quer que seja exatamente como você quer, você sai desse fluxo energético, entende? Se tiver uma mudança, você não espera por aquela mudança e aí a ansiedade vem constante, porque você tem medo dessa mudança e é até engraçado, né? Porque você sabe que essa mudança pode acontecer, por isso você quer controlar. E aí a ansiedade é sempre isso, você está tentando controlar uma coisa que é incontrolável. Então, o que seria, na verdade, a cura da ansiedade? A aceitação de que somos todos mutantes e que o mundo está constantemente em mudança. Você pode fazer um planejamento para a sua vida, você pode planejar seu dia, mas sendo flexível a ele, aceitando que se alguma coisa no meio do caminho se atravessar e não der para ser, está tudo certo. Se não faz hoje, você faz amanhã, se for possível. Existe uma frase que Buda dizia que era, se o seu problema tem solução, então relaxe. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser solucionado. E se ele não tem solução, relaxe também, porque ele já foi resolvido, ele não tem solução. Só te resta aceitar, entende? Existe pouca profundidade nas pessoas, né? Existe pouca profundidade em tudo que a gente está fazendo hoje em dia, né? Você escolhe uma profissão ou você escolhe algo que você queira fazer, mas dificilmente nós somos profundos nela. Nós não somos profundos nem na gente, né? Hoje em dia, quando você fala assim, mas hoje a depressão é um fato, o que é a depressão, se não o cansaço, certo? É a perda, na verdade, da fé em você mesmo. Você lutou tanto para mudar aquilo, você lutou tanto para controlar aquilo e de repente você joga a toalha e vê que você não controla, aí você fica deprimido. E o que é a depressão? É a não aceitação de que você não controla. Entende? Então, em vez de você dizer assim, ok, eu não controlo, então eu aceito? Não, ok, eu não controlo, é verdade, então eu também não aceito que eu não controle. Entende? Então, óbvio, a gente, tudo que você pensar na vida, gera uma substância química no seu corpo. E essa falta de comunicação consigo mesmo, é que faz com que você fique muito raso. E que as coisas do mundo te afetem tão facilmente. Uma crítica de uma pessoa te afeta. Se você se achar linda quando você saiu de casa, mas alguém disser assim, ah, não gostei dessa roupa, você já fica em dúvida. Entende? Porque você não é profundo em você mesmo. Se você fez um trabalho que você gostou muito, mas se a pessoa diz, ah, eu faria diferente, você já fica em dúvida. Entende? Você já fica em crise. Por falta de profundidade. Então, como você não é profundo em você, você fica muito vulnerável à opinião alheia. Mas imagine se todas as pessoas parassem um pouco para pensar. Existe uma pessoa 100% saudável? Existe realmente uma pessoa que sabe exatamente quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai e o que ela faz aqui? Provavelmente não. Então, por que será que eu sempre me coloco tão vulnerável e tão inseguro à opinião alheia? Em que momento eu acredito que o que você fala de mim é verdade? Se você não sabe nem quem é você. Entende? Então, não veja que você já é tudo. Entende? Se você for ver, mana, todo mundo, de uma forma geral, só busca uma coisa. É paz. De você, todo mundo quer tranquilidade na vida. Só que a gente acha que tranquilidade é se você tiver muito dinheiro, é se você tiver um amor, é se você tiver uma viagem. Então, como a gente acha que está tudo fora, a gente acha que essa paz está fora, a gente está freneticamente buscando isso. Aí, quando a gente consegue uma coisa, a gente percebe, nossa, eu tenho isso agora, mas eu não estou com essa paz. Então, essa paz deve estar daquele lado. E aí, eu corro atrás daquele lado. Aí, eu chego naquele lado, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não estou ainda com essa paz. Entende? E aí, eu vou em outro canto. Então, o desejo dessa paz nunca termina, porque a busca dessa paz é fora. Então, por mais que você conquiste aquilo que você desejou, a insatisfação permanece lá. Entende? Então, quando a gente fala, ah, você encontra Deus dentro de você, todos os seus problemas, a solução dos seus problemas está dentro de você, é nesse sentido. Porque, de uma forma geral, você não se conhece. Então, você pode ter uma respiração chamada Narishodhana, certo? Que é uma respiração alternada. Ela tem o objetivo de equilibrar os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. O cérebro direito, ele está muito relacionado com as nossas emoções, com nossos aspectos femininos da vida, certo? Com a criatividade, com a forma de absorver as informações, de processá-las de uma forma menos estressante. E o lado esquerdo do cérebro é a parte mais objetiva, entende? Mais racional, digamos, mais masculina da nossa mente. Então, quando você está com muito estímulo no lado esquerdo do cérebro, você está mais racional, mais frio, mais objetivo, menos emotivo, menos criativo. Quando você está com o lado direito do cérebro mais estimulado, você está mais flexível, que significa que você está mais resignado à vida, sem motivação, entende? Então, Narishodhana é uma forma de você equilibrar esses dois hemisférios. Isso, tá? E com o dedo midinho e o dedo médio, ela vai tapar a narina direita, certo? E vai exalar todo o ar pela narina esquerda, vai tapar a narina esquerda e vai inalar pela direita. Vai fechar a narina direita e exalar pela esquerda. Vai inspirar pela esquerda, tapar a narina esquerda, exalar pela direita. Vai inspirar pela direita. e vai inspirar pela direita. Vai inspirar pela esquerda. Tapa. Exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tapa a narina esquerda. Exala pela direita. Exala pela direita. Tapa a narina direita. Exala pela direita. e inspira pela esquerda, tapa e exala pela direita. Inspira pela direita, tapa e termina pela esquerda. Quando ela concluir, ela tem que terminar a respiração pela narina que ela começou, no caso foi a narina esquerda. Ela repousa as mãos no joelho, certo? A mente vai estar nesse momento muito mais calma, entende? E aí nesse momento ela pode colocar o indicador e o polegar juntos, eleva as mãos para a pessoa ver, tá? Isso. E repousa a mãozinha no joelho com esse mudra, para cima. Isso. E fica assim, uns dois minutos. A pessoa que conseguir fazer isso, ela pode começar devagarzinho, entende? Inicialmente, se a pessoa tiver com muita ansiedade, ela começa a fazer e começa a querer parar logo, certo? Mas eu sugiro que ela continue insistindo, mesmo que disperse um pouco. Porque na continuidade do trabalho, ela vai começar a perceber que acalma. E aí? 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 E aí?